A 44 tá diferente. Está mais na tela do celular e do computador do que nunca. De acordo com os lojistas, as vendas online cresceram muito e o e-commerce veio pra ficar. A venda online hoje aqui na loja, ela reflete 70% da venda. E o pessoal depois com essa pandemia, né, migrou totalmente pra venda online. Os preços da região da 44 são conhecidos. E olhando as vitrines dá pra entender porque tantos ônibus trazem compradores de todos os estados. E mesmo estando em meio a uma pandemia, o movimento é bem significativo. Nós ficamos aí, muito bem falado, quatro meses fechados. Esteve um impacto muito grande na região. Mais de 20 mil trabalhos foram perdidos, mais de 2.500 lojas foram fechadas. E a gente volta agora resgatando essa dignidade desse lojista, resgatando as vendas de uma forma responsável e segura. Mas que nós vamos ter aí a conclusão de um ano de forma positiva. Mantendo as medidas sanitárias, mas também empregando um pouco de pessoas. A gente, desses 20 mil pessoas perdidas, a gente contratou em torno de 5 mil pessoas foram recontratadas. Então a gente tem aí a esperança de um ano de 2021 mais positivo e mais responsável. Infelizmente, muitas pessoas deixam de obedecer a obrigatoriedade do uso da máscara. E não é difícil flagrar pelas ruas gente que parece não dar muita importância para a Covid. Só que quem quiser comprar e vender sem punições e constrangimentos, tem que seguir as regras sanitárias. Estamos com medidas sanitárias para que a gente possa desconcentrar as pessoas na região da 44. Hoje, por exemplo, segunda-feira, a região já está movimentada. Isso é sinal que ao aproximar do Natal, menos pessoas estarão aqui. Então são medidas e uma orientação que a gente tem feito com frequência para poder minimizar a quantidade de pessoas no mesmo momento na região. Agora é hora de tirar o atraso desse tempo todo que o comerciante teve que baixar as portas. Então, quem quiser passar o Natal já de vermelho, vai desembolsar R$ 95,00 num vestido desse daqui, por exemplo. Mas se for no preço de atacado, o cliente que leva seis peças consegue uma baixa bem boa de R$ 75,00. E aí é só levar e vender. E olha a opção de cores. Agora, o que dificulta é que a procura está tão grande que falta matéria-prima. A gente não está conseguindo atender os clientes devido a não estar tendo mercadoria pela pandemia. E a procura está bem grande, não está tendo a matéria-prima. E quem ainda quiser aproveitar para fazer as compras de fim de ano, deve ficar de olho no horário de funcionamento. É, nós estaremos trabalhando essa semana das sete da manhã até as 19 horas, estendendo o horário em duas horas todos os dias da semana para que concentre menos as pessoas. Então a gente está tranquilizando todo esse público da região metropolitana. Pode vir na região, vem com menos pessoas, não trazem os filhos, vem uma pessoa só da família, no máximo duas. Tenta fazer isso para que a gente gere um tumulto menor na região. É momento de mantermos os protocolos sanitários, mas também fazer as compras.